Música Quinta-feira semana, mais ou menos, Tuku Sanolores em Rua Calan, Grupo Desconhecido, Assalto no Tudarajun, Uma Rua, que é a aldeia Datava, Suku, Caibada, município Bocau. Vítima Celestina Belo senti triste no Hussubapentele, município Bocau, atubu catuíro suspeito será. Eu senti triste no Hussubapentele, onde a autoridade, se ola-guilher, Sura labele, ta-ulucli felfel, Sura-neu, organiza-saauneu, ba-número-primeiro, depois, familia, Sura-neu, Sura-tauba-kotu. Tamba, aminé ya, caiba-nane, rasista, los. Wahíra, e adenem, mozada, e adenem, Sura-neu, wanseru, ttuiroo, é adenem, Sura-nau, racista, anabai-dane, atasorum, mal-dete, familia, iha dala-mos, la aseemale. Então, se não puder, os autoridades de Sira, ou seja, o Comandante Distrito, se não puder, se convocar, e não puder, e não puder, e não puder, e não puder, e não puder. Comandante Pintel Munisipi Bokau, Superintendente Sefi Antonino Maulutahateten, afain acontesimento, polícia toque da se afatin, que dihala identificação, em sasang, e não puder, 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 a palavra, a gente não puder, não puder, e não puder, a gente não puder, a gente pede, a gente vai fazer o que a gente responde para o seu trabalho, e a gente vai preocupar o transporte. E não vai observar o transporte, quando a gente vai via o WGK, e a atleta, e então a gente vai fazer o problema do transporte. Mais melhor que a gente consegue responder. Mas, o trabalho que tem investimento em torrento, e a gente vai identificar o trabalho, então a gente vai fazer o trabalho, incluindo a Tirlolo, mas o Tirlolo é o problema que não é a festa. Depois, é a festa, E isso não acabamos para todos os veículos. Os contadores também no Pentei. Então sempre vamos fazer o pessoal, quando existem problemas de Pentei, os Pentei aprenderam tudo. Os acadêmicos aprenderam tudo. Os Pentei aprenderam em uso da Pentei. Isso acontece com exercícios como exercícios. O problema é que o problema é que o senhor Pentele não vai ralor a atenção à situação. A prevenção. Se tudo a gente usa força no máximo de duro, a gente não vai ralor a situação e não vai ralor. Pentele continua a bucatuir no ralo de identificação do suspeito Cira. Caso sono motor Iasuku Garibay. No tentativo homicídio Iasuku Bukoli, Pentele município Baucau resiste à ONU e ao Ministério Público. Feliciano Venancio Belo, ZMN.